Seja tudo o passeio na minha vida Acolentada em a minha dor Jamais me senti bem, dele perdido Sou feliz em teus braços, meu amor Sinto o prazer de ter a gente mais fiel Sinto o prazer de ser eu sempre a teu lar Quero chorar sempre, para sempre sofrer Maldito sejas tu, tempo passado Tanto nascer para a vida, mas há tempo Por haver amor em ti, a felicidade Que devia se afastar em sofrimento Contigo sou mais eu, sou mais verdade Não te afastes do amor, teu amor Em ti o meu coração cheio de amor Por tudo que passei, desfestei Deixar-te, amor, na vida Quem sobrou Não te afastes do amor 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 Não te afastas do amor Obrigado.